Falou dentro aqui comigo, porque a notícia agora não tem nada de brincadeira, muito pelo contrário. Infelizmente, Maringá registra a primeira morte por dengue no ano de 2024. É uma notícia que não gostaríamos de dar, muito menos ter a confirmação por parte da Secretaria de Saúde dessa morte, não é, Davi? É isso mesmo, galera. A gente já vem falando sobre a dengue há muito tempo aqui no programa. Já são várias semanas consecutivas que o boletim da dengue aqui de Maringá aponta um aumento do número de casos. Nessa semana, foram registrados mais 741 pessoas contaminadas pelo mosquito e, infelizmente, essa morte. A primeira morte registrada por dengue aqui em Maringá. A gente não gostaria de trazer essa notícia, mas é importante trazer pela conscientização, né? O pessoal de casa precisa fazer sua parte no combate ao mosquito. Em 2024, no ano epidemiológico, na verdade, que começa no dia 30 de julho, até agora foram confirmados na cidade 4.399 casos. Para o pessoal de casa ter uma ideia, o tamanho e a proporção disso, no ano passado foram registrados, em média, nesse ano epidemiológico, em todo ele, 3.500 casos. Ou seja, a gente já passou de mil. E para combater o mosquito, já foram feitas diversas campanhas. É um assunto que a gente já fala constantemente. Precisa eliminar os focos. Um único mosquito pode botar cerca de 450 ovos. E um mosquitinho, ele pode agir em uma área de 100 metros. Ou seja, um mosquito apenas pode fazer um estrago em um quarteirão inteiro. Então, é necessário o pessoal de casa intensificar o combate. Às vezes a gente deixa de prestar atenção em algumas coisas, né, vasos de plantas, a própria caixa da geladeira, né, que acumula água. Mas são lugares que o mosquito gosta e vai lá para botar seus ovos. Então, nessa notícia muito triste que a gente está, dá hoje, nesse primeiro óbito por dengue registrado aqui em Maringá, a gente também faz um apelo a toda a população de conscientização e de que ajude nesse combate ao mosquito. Para eliminar o mosquito, cada um tem que fazer a sua parte, né, Adem? Volto com você. Tá certo, obrigado, viu, Davi? Tá aí as informações. Repito, acredite que isso pode ser combatido. Faça a sua parte para que, pelo menos você, caso venha a se contaminar, você diga, a minha parte eu fiz. Se todos nós nos juntarmos, nós vamos conseguir combater esse mosquito. Infelizmente, a situação no país todo, tá? Não é só Maringá, não é só Maringá, em todo o país é de calamidade pública. Triste, né?